Gente, eu não tô acreditando que isso aconteceu. Toque, toque, toque! Tem alguém aí? Oi, gente! Hoje eu vou mostrar pra vocês a minha rotina com as duas cachorrinhas. Aqui, ó. Só o meio dia, ela acabou de acordar. Eu dei leite pra ela, mas ela não quis. Então agora é hora de deixar ela brincando um pouquinho com a Luna no chão. Vai lá, vai brincar. A cara da Luna, gente. Gente, ela faz tanto xixi e tanto cocô que eu tenho que deixar o papai higiênico pronto aqui pra limpar o chão, porque ela vai fazer cocô ou xixi. Agorinha. Não é uma imagem muito bonita de vocês verem, né? Então, tudo bem. Ó lá, ó. Já tá com meu xixi. Eu só coloco um papelzinho assim, porque eu vou me limpar com o produto agorinha. Só esperar ela fazer todos os cocôs. Ó lá, ó lá, ó lá. Vai lá, Luna, vai brincar. Por enquanto, ela ainda tá dormindo na caixa, que é essa caixa aqui, ó. Que é que eu mostrei pra vocês nos shorts. Se você não viu o vídeo de rotina nos shorts, vai lá ver que tá aqui no meu canal. Tá super legal. Aconteceu uma coisa bem imusitada no meio do vídeo, mas enfim. Ela ainda tá dormindo na caixinha. Eu vou deixar aqui até ela começar a tomar todas as vacinas. E aí ela vai tá segura pra dormir na caminha, na casinha, no chão mesmo, sabe? Mas, por exemplo, por agora eu limpo a casa, deixo ela um pouquinho assim e depois ela volta pra casinha. Porque, sei lá, né? A Luna, a gente tá em tratamento com ela. Tá em tratamento de pele. Então eu não tenho 100% de confiança de deixar elas juntas, mas ela precisa acostumar com o bebê. Gente, a bichinha tá chorando muito. Deixei ela aqui em cima da cama, aqui em cima do meu colo, pra ver se ela para de chorar. Enquanto a Luna tá ali. Olha o pé assim de misericórdia. O que é, meu amor? O que foi, meu amor? Gente, às vezes ela começa a chorar e eu não sei o que que é. Eu não sei se é a dor de dente. O que é que tá acontecendo com a pinceira de mãe? Olha o Apolo mexendo aqui. Gente, vocês não tão acreditando o que aconteceu. Tô aqui bem de boa deitada, ela aqui dormindo. Simplesmente cagou no meu lençol. Olha que delícia. Ah, não. Ah, não, bicho. Ah, não. Gente, agora eu preciso editar o vídeo longo que eu vou passar pra vocês, que é eu reagindo aos meus vídeos antigos. E pra isso, como eu edito aqui no escritório, eu vou ter que trazer a caixa dela e a Luna possivelmente também vai ficar no meu gosto pessoalzinho. Então, bora lá. Vou deixar vocês aqui, porque senão eu não dou conta de trazer a caixa, porque eu só tenho duas mães. Pronto, deixei ela bem aqui do meu ladinho e agora eu vou trabalhar e já já eu volto. Toquei de torre e lembrei que eu preciso fazer o almoço de tia, né, pra Luna? Já é uma hora, meu Deus do céu. Mãe, podre. A outra vai ficar na caixa ali e eu vou fazer o almoço pra Luna agora. Repara, gente, a bola. Eu vou fazer carne desfiada pra ela, porque ela não tá comprando ração e a carninha dela com fígado e verdura acabou, porque eu tenho que comprar e é isso. Vou substituir aqui com alguma coisa mais rápida. Eu coloquei a carninha dela pra esquentar aqui no micro-ondas e agora tá muito quente e eu vou ter que esperar esfriar pra comprar ela. Enquanto esfria, gente, eu quero contar uma coisa pra vocês. Eu tô numa gripe que vocês não têm ideia. Eu tô... Nossa, eu tô acabada. E eu já fiz o teste do... E deu negativo, tá? Se você me acompanha lá nas minhas redes sociais, que inclusive eu vou deixar bem, porque se você não me segue, vai lá me seguir fazendo favor. Lá eu compartilhei pra vocês o Ian fazendo o teste e eu fazendo o teste. A diferença que foi, gente, foi muito engraçado. Gente, nessa fase final da gravidez, o meu pé, eu tá inchando de uma maneira e eu não tô conseguindo ficar em pé muito tempo. Tipo, eu tô aqui em pé fazendo a comidinha pra Luna e já tá doendo, eu já quero sentar. Gente, depois que a Luna perdeu os periódicos, que ela ficou doentinha, eu tenho que ter muito cuidado com as coisas que eu dou pra ela de alimentação pra ela não ficar taquinha. Ela tomava uma suplementação. Deixa eu mostrar pra vocês. Ela tava tomando esse aqui, Plenipil. Esse aqui, Ogratis. E esse aqui, Macrogar. São todos os suplementos de alimentação que ela tava tomando. O almocinho dela já tá aqui. Luna, vem comer. Ó, o almocinho. Hum, que delícia. Aqui, ó. Ela tá na dificuldade pra comer. Primeiro ela cheira, aí ela pensa, aí ela come. Mas eu deixo, vou deixar ela livre e depois eu volto pra ver se ela comeu. Agora vamos voltar pra edição. Vamos ver se a bichinha acordou. Tá que dorme, né, gente? Lembra que eu falei pra vocês que a Luna demorava pra comer? Ela comeu todinho. O vizinho simplesmente começou a obra. É de ver quem acordou. Eu não vou nem mostrar ela agora, gente. Vou deixar ela chorar. Porque se ela chorar, eu sei que ela quer mamar. Agora ela deve ter acordado de susto. Agora ela dorme de novo. Não sei. Vamos esperar ela chorar aqui. Nossa, que coisa. Eu acordei, mamãe. Eu quero negociar. Eu acordei e eu posso ir apurrinho. Vai, meu amorzinho. Vai. Pode ir pro chão. Vai. Eu me virei e ela já me deu misericórdia. Essa é poderosa. Vou esperar aqui uns 10 minutinhos de prazo pra ver se ela vai fazer cocô. Porque se ela não fizer, eu já vou dar o mamar pra ela. Porque ela mamou só de manhã naquela hora. Então eu acho que já tá na hora de dar o mamarzinho pra ela. Pode ir coitote, irmãe. Gente, ela já cagou. E cagou fazendo estrago. Eu sei que lavar a bundinha dela. Ai, meu Deus. Ela cagou. Pronto, gente. Bumbumzinho lavadinho. Agora é hora de fazer o mamar. Primeiro vamos secar essa bunda, né? Porque não dá pra ficar molhada. Ai, minha chocadinha ali. Ela é muito neném. Pronto, bumbum sequinho. Agora a gente vai fazer o seu mamarzinho. Primeiro eu vou pegar a bolsa térmica pra esquentar e deixar a casinha dela bem quente. Ai, a bolsa. Gente, o papel tava embaixo da... Ah, não. O papel tava embaixo da porta. Que nojo. Ai, eu vou ter que limpar isso. Aqui, ó. Peguei a minha madeirinha. Vou colocar aqui dentro do copo. E vou colocar o copo pra esquentar. Pronto, agora é hora do mamar. Aparentemente ela não quer mais. Peneia esse é o bolsinho. Enquanto eu tô aqui da mamar pra ela, ó o que a senhorita Luna tá fazendo com o meu sapato. Ó lá, gente. Meu sapato. O que é que o meu sapato tá fazendo aí, dona Luna? Então, assim, gente, é um trabalho. É um certo trabalho. Vamos ver se ela quer de novo, porque ela não mamou muito. Ó. Não quer mais. Ó carinho, ó carinho. Então vamos esquentar essa bolsinha? Vou colocar ela aqui no chão, que eu acho que ela quer fazer cocô e xixi de novo. Gente, a Luna não sai de perda. Cuidado, Luna. Ela é pequenininha. Vigia ela. Vigia ela pra mim? Não. Tô de ouro. Tá parado. Ninguém precisa ver essa cena. Não, ela arrasta a bunda, gente. Ela arrasta a bunda quando ela foi cocô. Eu botei ela dentro da caixa pra mim. Eu botei ela dentro da caixa pra mim poder limpar o chão com o produto, porque eu não quero que ela come o produto, entendeu? Eu vou limpar essa bagunça. Gente, ela literalmente dormiu dentro da caixa. Pronto, mimiu. Vou continuar editando meu vídeo. Tava aqui editando vídeo. Editando vídeo, gravando vídeo. Ai, ai. Eu dei uma joelhada na cara da Luna no vídeo, meu Deus. E ai, a bichinha acordou. Acordou, mamãe. Acordou. Ele acordou. Não, até o tempo nem deu o lanchar, gente. Eu só terminei de editar o vídeo. Para a Luna. E ela acordou. Então é cuidar dela. E é isso, né, mamãe? A Luna, ela tá tipo assim, não sei. Ela não sabe brincar com a bichinha ainda. Então ela tem umas brincadeiras muito estovadas. E aí tem que ficar de olho. Então não dá pra mim deixar as duas. Olha aí a patinha. Não dá pra deixar as duas sozinhas. Olha, olha. Tá vendo, gente? Eu acabei de falar pra vocês. Esperar ela cagar. Esperar ela mijar. Aí faz o mamãe. Gente, eu tinha que levar a Luna pra passear. Mas como é que eu vou fazer com uma mão gravando? Uma mão segurando a coleira da Luna. E outra mão segurando a bichinha. Eu não tenho três mãos. Aí não vai dar pra levar ela pra passear hoje. Porque senão, se desse, eu teria que deixar a bichinha sozinha. Tipo, fazer ela dormir e tal. Enquanto ela dormia, a gente ia lá e passeava. Mas com tanta dó de deixar ela sozinha. Porque a gente só tá nós três aqui. Ai, meu Deus. Gente, o que é isso? É amizade? É amor? É carinho? O que é? O que é, hein? O que você quer, casicão? Vou ver se ela quer mamar. Porque cagar ela não quis. Então vamos ver se ela quer mamar. Acho que eu vou dar o recheio de leite dela mesmo. Porque ela não mamou. Você vai querer o recheio de leite, mãe? Vai? Vai? O que é, mas não tá com muita boa vontade, não, gente. Tá bem... Ela tá mais mordendo o bicho do que o meu mano. Gente, que é boa. Gente, olha a Paula aqui, todo desse lado. Vocês tão vendo? Luna. Oi, gente. 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 Essa linda tá tentada pra caramba. Ô, bichinha que tá terrível. Fica em cima dela o tempo todo. Ai, ai. Acho que agora ela só quer ficar de boa mesmo. Quer dormir, não quer cagado, não quer mijar. Gente, ela tá chorando. Eu não sei o que que é. Só sei que eu vou dar mamar pra ela de novo. Fiz mais leitinho aqui. Vou ver se ela come. Porque, cara, ela tá chorando sem motivo. Bota ela na caixa, ela chora. Bota ela no chão, ela vem pro meu colo. Eu fico com ela no meu colo, ela quer sair. Tá igualzinho bebê mesmo, que não sabe o que quer. Ah, gente, era fome. Nossa, eu tô me sentindo péssima agora. É, gente, é fome. O batim de leite mais gostoso de mamãe. É, gente, ela não quer mais, não. Aqui a morga da pessoa que mamou quase tudo da mamadeira. Ó. Era isso, gente. Era fome. Vou esquentar a bolsinha dela e vou colocar ela pra dormir. Agora é preparar a caminha dela. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Primeiro eu boto a bolsa termo, que depois eu coloco algum tecido. Alguma roupinha minha pra ficar com cheirinho e ela se sentir mais confortável, gente. É isso, gente. Dormiu. Ai, e agora são 6h47. Tô virando um tatu, gente. Eu não tô fazendo nada. Nada, nem tem como. Porque, tipo, como é que vai sair de casa e deixar esses cachorrinhos aqui? Toda vez que eu saio, eu deixo com a minha mãe. Não é isso, eu fico presa em casa. Alguém me socorre, pelo amor de Deus? Porque esse cachorro aqui tá terrível. Foi lá no meu quarto, pegou meu negócio de nebulizar. Vem aqui, começou com o meu negócio, tava segurando a porta. Ela tava comendo a porta da... Ó lá. Meu Deus do céu. Gente, eu vou brincar de bolinha com a Luna, que eu acho que deve ser isso. Só que eu tô com a barriga assim, então eu vou brincar com ela, só que no chão. Ó. Traz pra mim. Oxi. Luna. Ah não, eu não vou voltar não. Cadê a bolinha? Não, eu fico. Ela não quer brincar. Tá bom. Já entendi. Oi, pessoal. Acabei de acordar. Só que eu pati molhado. Fez um monte de xixi na cama. Certeza. Gente, ela cagou na cama dela inteirinha. Não vai dar pra deixar. Ela suja desse jeito. Vou ter que limpar a bunda dela de novo. É isso, a vida de uma mamãe, de um cachorro. Não sei se ela quer mamar, se ela quer dormir, não sei o que ela quer. Mais um mamar, gente. Nove horas da noite. Pronto, ela voltou a dormir. Agora são os senhores. Gente, é nove, dez horas. A pequenina já acordou. Tá lá com o pai dela. Agora eu tô fazendo a gentia pra Luna. Vamos, seu gentia. Deixa eu ver quem quer mamar. Gente, acabei de acordar. São oito horas da manhã. Ela dormiu a madrugada inteira. E é isso. Essa é a rotina da bichinha. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta. Não se esqueça de se inscrever, tá bom? Se você quiser mais vídeos como esse, comentem também. Enfim, tchau.